Então rapaziada, chegando aí mais um podcast e hoje a gente vai tentar falar com a nossa amiga lá de Piracicaba, a Aninha, vamos tentar aqui ligar para a Aninha Barros, olha que tem uma parceira que já gravou música da gente e eu tenho um grande carinho por ela, vamos saber como é que está rolando todo esse samba, o samba por lá, por Piracicaba por lá, vamos tentar ligar aqui. Alô, Aninha Barros, Oi Luiz, e aí Aninha, tudo bem? Chegando aí no nosso podcast, muito obrigado por me atender e poder falar com a gente. Imagina, eu que agradeço, viu? Aninha, para quem não te conhece, eu te conheço, sei que a personalidade é muito importante para o nosso samba, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você aí, para o pessoal que está nos acompanhando, chegando aí no podcast, para um pouquinho de Aninha Barros aí, quem é Aninha Barros? Ah, legal. Na sua perspectiva aí, na sua perspectiva. Ah, legal Luiz. Então, eu sou cantora aqui do interior de São Paulo, né, de Piracicaba, né, todo mundo puxa o R, é a terra do Pamonha, da famosa Pamonha, que o pessoal já conhece aqui, e estou aqui na batalha, né, sou uma cantora formada em música, tenho um grupo chamado Samba da Aninha, aqui de Piracicaba, e esse grupo de samba, graças a Deus, já tem uma formação muito legal aqui, conhecimento de música, a maioria dos meus músicos que me acompanham são músicos formados, né, já tem uma estrada aí, e aí a gente está na batalha, né, como está todo mundo, né, assim, eu não sou compositora, eu sou intérprete, então, por isso, eu preciso de vocês, né, né, Luiz? Ah, legal. É. A gente, dando essa... Tá, desculpa, desculpa, não posso te interromper, como eu ainda estou começando no podcast, é isso aí mesmo, de improviso, é meio de improviso, a gente vai entrando... Não, é, é o nosso papo no telefone, né. É o nosso, é um bate-papo. Exatamente. Exatamente. E aí, é, bom, eu sou formada em Canteiro Dito, pelo Conservatório de Itatuí. Que massa. Me formei em 2009, é, né, estudei oito anos lá em Itatuí, dei aula de canto durante muito tempo, assim, e aí eu acabei encerrando um pouco as aulas, porque o Samba da Aninha estava com... a agenda do Samba da Aninha estava me consumindo bastante, assim, a gente teve uma... estava uma agenda, antes da pandemia, é claro, né, antes de ter essa parada do mundo todo e tudo mais, a gente estava... sempre teve uma agenda muito lotada, graças a Deus, sempre teve muito trabalho. É, a gente acompanha o trabalho daqui, eu estou vendo sempre, falando lá com o Gustavo, e fico muito feliz. A Ana está com a gente lá, é, então, que bom, que bom. E aí a gente, nessa estrada de música, a gente se troca, assim, com grandes queridos como você, né. Poxa, obrigado, Aninha. Nossa, isso é o que faz a gente querer cada vez mais ir pra frente com a música, não parar mesmo, sabe, ter mais garra, ter mais força de vontade pra continuar trabalhando com a música. Show de bola. Show de bola. Aninha, você, pra falar mais um pouquinho de você, eu sei que você tem esse CD que você lançou agora, mas quantos CD você tem, como que é, como que tá isso? Na verdade, eu tenho só dois CDs lançados. Eu tenho o Requinte, que eu lancei em 2014, e tenho o Neguinho agora, que eu lancei em 2018, né. E é, e é o que aconteceu, eu lancei em, na verdade, eu fiz a festa de lançamento em 2019, do CD, que foi ano passado, e aí, só que eu terminei a gravação em 2018. É, e eu, na verdade, eu nunca tive a intenção de gravar um CD, Luiz, foi uma coisa muito, muito, é, foi uma coisa muito inesperada, assim, sabe, porque eu sempre fui cantora de bares, de eventos, e eu nunca tive essa pretensão, assim, meu pai falava, filha, grava um CD, sabe, acho que vai ser muito legal. Mas você sempre cantou samba, ou você, nessas bandas aí, cantava de tudo? Eu, eu já fui cantora de banda de bares, já cantei de tudo, já fui croner. Ah, já fui croner, é, é da antiga. É, é, eu sou da antiga, é, exatamente. Que legal. Eu me lancei como cantora de música popular brasileira, eu falo, assim, de música popular brasileira, porque eu canto tudo na música popular brasileira, não só focada no samba, né, eu sou sambista, é, por escolha de repertório, tudo, assim, até os meus CDs são de samba. E como que você falou, quando você falou assim, vou cantar, saiu da banda do, já cantava lá no clube, mas eu falo, vou ter uma carreira, como que foi a escolha do samba? Porque aí eu imagino que seja mais forte o sertanejo, né, tem essa levada mais, o que que te fez levar, ó, vou cantar e vou escolher o samba? Então, eu, ó, você não vai nem acreditar, mas na época que eu fiz, que eu cantava em banda de baile, eu não tinha essa febre de sertanejo, não tinha nada disso. A gente fazia um repertório que era muito, nossa, era um repertório magnífico, a gente cantava de tudo. E a gente cantava Djavan, a gente cantava Gilberto Gil, tinha Caetano, aí tinha Cassia L, então, assim, era um repertório muito bacana, sabe, na época. Não tinha essa febre de sertanejo agora que tem, que tem agora nesse momento, né. E quando eu tava na banda, por incrível que apareçam, apareçam os blocos mesmo, as músicas, as músicas eram divididas por blocos, né. Então tinha o espaço dos anos 60, tinha os anos 70, tinha o samba, é a parte do samba, e tudo, eu achei, era a parte que eu mais gostava. Porque o samba sempre, assim, teve muito, muito dentro de mim, raiz, né. E eu achei, é por causa da produção, eu sempre fui fascinada por causa da produção. Ah, inclusive aí, em Piracicaba, é terra de quilombo, né, nessa região aí, né. É, isso, exatamente. Então, o que eu, com o pé, eu tinha isso em mim. E mesmo estando na banda, na banda de bairro aqui em Piracicaba, eu tinha um projeto, tinha um projeto paralelo, antes mesmo de samba da linha, eu tinha um projeto paralelo, que eu cantava em barzinho, que fazia o meu repertório, as músicas que eu gostava de fazer, né. Ah, que legal. E aí, o que aconteceu, quando eu comecei a ver que banda de baile já estava ficando defasada, infelizmente, já estava meio que ficando escasso, não estava muito, não tinha muito trabalho com banda de baile, o pessoal já não estava, o pessoal estava contratando mais bandas menores, DJ, né. Eu já comecei a perceber que eu precisava tomar um rumo na minha vida. Eu já tinha uma vontade de fazer carreira solo, mas é aquela coisa, eu fiquei 14 anos na banda de baile, e a gente se tornou uma família. Então, eu ficava sempre enrolando para sair, falar, não sei, eu não vou sair, não vou abandonar, não vou fazer. E aí, chegou uma época que não teve como, né, e que o mundo vai dando a volta e vai tudo, se você não renova, tudo é assim, né, se você não vai renovando, não vai inovando, você vai ficando para trás e as coisas vão passando por você, né. Entendi, é verdade, é verdade, aí você já foi e engrenou, né, escolheu um repertório de samba, fez o primeiro CD e não parou mais. É verdade, que eu já montei, que eu já montei o samba da linha, e aí não parei mais. Que massa. E aí foi um sucesso, graças a Deus. E até hoje, fazendo, quer dizer, até hoje não, até um mês atrás, com uma agenda extensa e tal. E como que vocês têm, como que tem resolvido aí agora, Ninha, como que tem a prefeitura, tem feito alguma coisa para o músico, dado alguma assistência? O que que tem, que você percebe que está acontecendo nesse momento aí de pandemia? E assim, o que que você está de alternativas fazendo para preencher o tempo, né, e tudo mais? Então, na verdade, a prefeitura de Iberascaba, a gente não conseguiu nada através da prefeitura. Até eu lancei, eu vi que muita gente começou a fazer os shows online, eu também comecei a fazer meu show online. Estou fazendo eu e um músico só, que é o Marquinhos no violão, porque eu não tenho, a gente não tem uma estrutura para estar trazendo os músicos, né, porque eu estou fazendo na minha casa e eu moro num apartamento, que é um apartamento muito pequeno e, infelizmente, não tem nem como pagar um estúdio ou um lugar grande para estar juntando todo mundo, porque ninguém está com dinheiro, né, está todo mundo parado. É isso, você sabe o que que eu fico pensando, eu vejo essas lives profissionais desses grandes artistas e tal e fico concluindo assim, o pequeno não pode se espelhar neles, por quê? Porque nós, no caso do YouTube, em específico, você precisa de mil inscritos e 4 mil visualizações. Então, isso aí, para a gente que produz conteúdos de 3, 4 minutos, isso já torna uma dificuldade você fazer para monetizar. E agora, antes tarde do que nunca, mas agora o pessoal, artistas, acho que dos outros estilos eu não sei muito dizer, mas o samba agora começou a olhar com outros olhos o YouTube, que já é uma ferramenta de monetização, né, de vídeos que monetiza, mas você tem alguns requisitos que agora, em cima da hora, não adianta que não faz mil inscritos, não faz os 4 mil horas. É, quem plantou, plantou, né, quem plantou, plantou, e ainda assim, mesmo com essa perspectiva, o artista grande, o Pérex, esses nomes que tem bastantes inscritos em seus canais e tal, acredito que possam fazer disso uma receita, mas o pequeno não consegue nem aparecer, porque sem trabalho a gente não tem dinheiro para impulsionar a publicação e ficou muito mais difícil ser visto, né, ainda mais que tem esse poderoso e ainda tem essa turma do MyStream gigante, com investimento pesado. Sim, é o que todo mundo, o pessoal, exatamente, eu aqui eu estou fazendo a minha live todo sábado, às 8 horas da noite, através dos meus canais, Facebook e Instagram. Eu tentei fazer uma vez no YouTube, que algumas pessoas me pediram, porque realmente estavam vendo alguns artistas grandes fazendo no YouTube, e aí via aquela qualidade de som, aquela qualidade de imagem e falou assim, ah, por que você não faz? Eu falei, gente, é um pouco complicado, porque, tudo bem, ele está lá na casa dele, mas ele está com uma outra equipe técnica, ele está com uma equipe inteira de filmagem, e vai falar que não está, é tudo mentira, porque está... A gente também ficou na hipocrisia, né, eu fico em casa, a turma está lá trabalhando, ficou complicado, né? Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, assim, ah, mas aí eles mostram, ah, porque o pessoal está de máscara, está de máscara, mas está um lado do outro trabalhando, então, para mim, não tem essa. Estão pegando as mesmas coisas, estão respirando o mesmo ar-condicionado, lá não teve um negócio do Fantástico com o cara chinês, pegou lá pelo ar-condicionado. Então, gente, pelo amor de Deus, né? O que eu acho dessa, eu acho que nesse lance da saúde, eles não sabem mesmo nem no que eles estão falando, eles estão recomendando coisas a partir de um princípio, mas eles mesmos não sabem, assim, se pega, se não pega, porque a Rede Globo, pô, os caras, é um estúdio, tudo fechado, como é que faz? Eu fico assim, eu observando, fico com as minhas interrogações. Desculpa, fala, fala, fala. Mas não é só você, viu, Luiz? Todo mundo está assim. No meu ver, assim, eu acho que nós, assim, o povo brasileiro, a gente está no meio de um tiroteio, tipo, algum envolveu o político e a parte de política junto com a parte da saúde. E a gente está no meio dessa briga, tipo, que sem volta aí a gente não sabe para onde correr, tipo. É, e eu acho assim que... Um fala uma coisa, o outro fala outra, e a gente não sabe o que é verdadeiro, o que não é. E aí o povo está com medo, porque muita gente precisa trabalhar, muita gente vive do trabalho e tem família, tem tudo, e a gente não consegue, de repente, ter uma ideia do que pode fazer para não sair de casa. Não, então, assim, eu acho que está todo mundo perdido. É, além disso, além desse pessoal normal, né, que leva uma vida de trabalho tradicional, normal, a gente é normal também, mas uma vida tradicional, já está com medo. E abalou sensivelmente. No nosso caso, abalou totalmente. Porque você até recuperar a nossa economia musical, de shows, do próprio público, sentir segurança de ir num show, né, isso vai demorar muito tempo, vai levantar, eu acredito que vai, pelo menos um ano, até a coisa melhorar. Estava até falando com um amigo Maicinho, eu acho que não vai ter nem carnaval. Não, já teve até um anúncio de Salvador, que parece que eles não iam fazer o carnaval de Salvador. Imagina, o carnaval que começa, começa praticamente em dezembro, praticamente. Não, não tem uma política pública para o artista, ainda não conseguiu. É por isso que eu estou falando. Nós estamos perdidos, né? Estamos perdidos. Assim, é, esse ano a gente começou tão bem, que todo mundo estava se olhando numa positividade tão grande. Eu falo, assim, por mim, pelas pessoas do meu lado, todo mundo, a gente, do ano passado para cá, tive uma agenda de show tão, assim, louca, que eu até fiquei ruim, faz tempo que eu não ficava ruim, eu fiquei um mês ruim da garganta, que eu não sarava, porque eu não conseguia parar para descansar, para dar tempo de sarar a garganta. E aí, a gente começou, a gente começou um ano com um carnaval perfeito, tipo, todo mundo trabalhando no carnaval. E eu falei, gente, que delícia esse ano, é o ano que a gente, que todo mundo recupera. O pessoal estava falando da crise, da crise. Ah, estou em crise. Então, assim, eu acho que a gente começou tão bem em 2000 e... Já nem sei onde eu falo. Já nem sei. Estamos em 2020. Então, não falia nada. E quando veio essa pandemia, essa coisa de parar, bom, você tem que parar absolutamente o que você está fazendo e ficar na sua casa... Uma vez, né? É como você receber uma notícia que você está com uma doença grave e que você não vai sobreviver, tipo... É, e estamos em guerra. A impressão que, às vezes, eu tenho aqui no Rio... É, às vezes, eu tenho a impressão no Rio que nós estamos em guerra. Eu não vivi guerra, né? Mas é uma situação que você tem que esperar para entrar no mercado. Tem uma quantidade X que pode ficar dentro do supermercado. No banco, você tem fila no banco para usar o caixa de... Desculpa. Exatamente. Só que mercado, mercado, açougue, esses estabelecimentos, mesmo pequenos, os grandes, eles não param de funcionar. Porque eles atendem pelo iFood, pelo online, pelo delivery. Agora, o músico vai ser o último a voltar a trabalhar. É isso que eu estou te dizendo. Foi o que eu apontei. A gente abalou totalmente. Parou total. O último. Tipo assim, o ano de 2020, a gente perdeu. Os artistas grandes, eles estão com prejuízo, com certeza. Mas o prejuízo dele não se apara no nosso. Porque o nosso realmente parou. Não tem para onde correr, né? É aguardar. Com certeza. Poxa, eu fico realmente tentando entender isso para ver como que a gente pode sair de uma melhor forma, descobrir uma maneira da gente continuar produzindo, né? Eu, graças a Deus, até no estúdio tenho tido as ideias, né? Eu tenho vindo trabalhar, mas como não recebendo ninguém assim para gravar, porque até o próprio músico não quer sair de casa também. Está com medo, né? Ah, e outra... É a sua saúde também, né? A gente tem que ficar... Isso, exatamente. É a nossa... Enquanto não passar tudo isso, a gente tem que pensar um no outro, né? É por isso que eu falei dos meus músicos, porque eu adoraria estar fazendo várias lives com a minha banda toda. Mas eu penso porque cada um tem filho, cada um tem família, e o fato é que você está deslocando, você está se deslocando da sua casa, indo para um outro lugar, e você não sabe o que você está levando de volta para a sua casa. Então, é uma neurose, sim, da mãe, assim, que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma vida de neurose mesmo. O pessoal também... E o pessoal está todo mundo sem entender como é que a gente vai meio que sair dessa, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai superar isso aí, porque o samba agoniza, mas não morre. E a gente é valente, né? Nossa, é o brasileiro não desistirou, né? É aquela coisa. Mas é, estamos aí, né? A gente vai ter nossas ideias e bola para frente. Bola para frente. Aninha, quero te agradecer por bater esse papo com a gente. Ah, eu que agradeço. Nessa nova iniciativa aí do podcast. E queria deixar, queria que você falasse, assim, aonde que a gente te encontra no YouTube, Facebook, deixar todos os seus canais aí, para a gente, para o nosso público, esse pessoal que está curtindo, poder te encontrar na internet, né? Que agora é a internet. É, agora é tudo online. Vamos ter que YouTubar. É, é isso mesmo. Então, o pessoal pode me encontrar nas redes sociais. Tanto o Instagram e o Facebook, está como Aninha Barros Oficial. A minha página do YouTube também. Aninha Barros Oficial. Show de bola. Isso. Tá bom. Tem um tag, alguma coisa que você procura lá, é só digitar Aninha Barros Oficial, acha na hora. Isso. Você digitou tanto Aninha Barros, sem o Oficial também, já aparece a minha página. Show de bola. Aninha, um beijão. Obrigado. Obrigado. Um beijão para vocês todos aí de Piracicaba. Fique em casa nesse momento, mas não deixe de produzir samba, vai? Vira compositora. Agora você vai ter um monte de inspiração para você virar compositora. É, quem sabe, né? Já tenho vários temas, né? Aí, tenho vários temas, exatamente. Olha, um beijão. Tá bom, Luiz. Obrigada. Sucesso para vocês aí, e fiquem bem também, tá? Beijão. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, tchau. Obrigado.